Olá, eu sou o pastor Anderson Cavalcante, sou diretor executivo da ABBET, organização auxiliar da Convenção Batista Brasileira. E eu quero me dirigir a você nesta hora, que é pastor de Igreja Batista, espalhada em todo o Brasil. Quero lhe convocar para clicar no link e preencher o censo batista que está sendo levantado em todo o Brasil. Eu também sou pastor de Igreja Local, pastor da 2ª Igreja Batista de São Luís, e eu já preenchi o link, certo? Que possamos todos nos envolver e cooperar para que possamos ter um real levantamento de quantos realmente somos. E isso com certeza vai ajudar também no planejamento estratégico de evangelização de todo o Brasil.